Batês, solta xí, de o rapó Batês, solta xí, de o rapó Se a Bella, solta xí, se a tchau Tipo Eu sou só de mamãe, eu sou mãe. Eu sou de mamãe, eu sou amoura. Olá. Globo, eu sou de mamãe. Eu sou de mamãe. Como é que te amo? Peço beijo, peço beijo Peço beijo, peço beijo Peço beijo Eu quero cantar sobre você Eu quero te ensinar Eu quero me enseñar Peço beijo Peço beijo Peço beijo Peço beijo Peço beijo Tô do negócio Oh yeah, ele vai assim, ele vai assim? Ele vai estar aqui É que só perguntando, Pirata Ai. Não vou textar isso. Eu não vou textar no Papai eu não vou textar no Papai Wait, wait, wait. Bye